E aí galera do canal compra, sem medo, tudo bom com vocês? Galera é o seguinte, nesse vídeo vou fazer um unboxing dessa compra que eu fiz no site do Mercado Livre De um Ciclo Computador da marca Cospo, ou Cospo, sei lá Beleza? Comprei segunda-feira, hoje é quarta, chegou hoje, comprei segunda-feira à noite O frete foi grátis, custou R$ 790 Sendo que eu comprei a versão que vem o Ciclo Computador Vem um sensor de cadência, que pode ser também usado como sensor de velocidade E um sensor de batimento cardíaco Essa versão, essa mesma versão, você pode comprar no site da AliExpress Por mais ou menos R$ 450, tá? Ou seja, praticamente o dobro do preço que você paga Simplesmente pelo fato de comprar no Brasil Porém, iria levar 30 dias para chegar Se eu comprasse na AliExpress, ainda mais agora que está com esses problemas lá na China Da nova onda Então eu comprei aqui, paguei pela velocidade Então está aqui, galera Os produtos, todos são da Cospo Como vocês podem ver, eu vou chamar de Cospo, tá? Vou deixar de cabeça para cima Bonitinho Está aí, para quem quiser ver Ciclo Computador BC200 Sensor de cadência E velocidade No caso aqui é ou Ou você usa ele como sensor de cadência Que é para medir Como é que está o ritmo do pedal Que você está fazendo Da rotação do pé de vela Ou de velocidade Aí você coloca ele no cubo E ele vai medir velocidade E aqui Esse H808S Que é o medidor de batimentos cardíacos Eu não sei nem se eu vou usar Mas o meu interesse era mais no sensor Eu queria todos da mesma marca Por isso que eu comprei esse modelo Que tinha Que vinha os três juntos Não tinha um modelo só dois Senão eu até compraria Bom, mas está aqui Vou fazer o unboxing para vocês Vamos começar Pelo principal Que é o próprio O próprio ciclo computador Então aqui está falando Alguns detalhes Ele é bluetooth Esse ANT Não sei o que quer dizer Talvez vocês saibam Coloca aí no comentário LAP Também não faço ideia 70 mais datatype Não sei o que ele quer dizer com isso Medidor de atitude Suporte Tem um aplicativo da COSCO Que aparentemente é bom Disco em média dura Até essa 36 horas Um colega meu Fez um rolê com a gente Que durou Mais de 12 horas O rolê Certo Durou umas 15 horas E estava No final do rolê Tinha mais Tinha um pouco menos Da metade da bateria Sendo que ele deixou sempre Com a luz ligada Então Aparentemente realmente dura IP67 Isso aqui é uma medida De resistência a água Não é IPX6 Não tenho certeza Se fosse IPX6 Ou IPX7 Ele poderia ser submerso Dentro da água Bom Mas enfim É isso E aqui Auto backlight Então ele tem Galera Um brilho automático Você liga a luz E ele automaticamente Calibra A lâmpada A luz Para economizar bateria E ficar sempre Mas também Sempre dá para você Ver de forma clara Então está aqui Falando de novo Que é o BC200 Que ele Que ele Tem a 3.7 volts E aqui seria o consumo 112 miliwatts Não sei Aqui tem mais detalhes É uma tela De 2.4 LCD Está falando Que ele tem Dupla verificação De GPS Então ele usa Dois serviços De GPS Dos Estados Unidos E da Rússia Se não me engano Então ele sempre faz O double check Dos dois Isso aumenta A precisão Do lugar que você Está trafegando Ele suporta Transferir Esse ponto fit Aqui ao formato Se não me engano Do Strava Ele consegue transferir Via bluetooth Ou via USB Ou seja Via bluetooth Você pode transferir Para o aplicativo Que vai sincronizar No Strava Se não me engano Esse é o fluxo Então Top demais Né galera Não precisa conectar cabo Nem nada Para transferir Mas também Você pode transferir Via cabo Esse fit É um formato De evolução Do GPX Tá galera Provavelmente Ele deve extrair Também o GPX Aqui inclusive Está falando As coisas Que eu vou ler Para vocês Aqui Está falando Que É galera Acho que deve ter Bastante mentira Nisso Mas ele está falando Como se ele Tivesse vários Formatos De dados Que você pode exportar Aqui embaixo Está falando Que tem o bluetooth Que é uma conectividade E o NT+, Que é o Cycling Sensor Suporte Então esse NT Deve estar relacionado Ao formato Aqui do Medidor de velocidade E aí Um ponto importante Do medidor de velocidade Que inclusive Vai ter Teste aí No canal Talvez não nesse Porque o unboxing Vai ficar muito grande Mas A princípio O medidor de velocidade Ele é mais fiel Que o GPS Porque o GPS Ele é preciso Na localização Porém Como ele Captura Sua localização De tempos Em tempos Ou de metros Em metros Ou uma combinação De metros Com o tempo Dificilmente Ele vai acertar Sua velocidade Máxima Naquele momento Dificilmente Ele vai pegar Seu pico de velocidade Ele vai fazer Ele vai fazer uma média De velocidade Nunca ele vai mostrar Velocidade real Mesmo Que você está percorrendo Principalmente Quando você está De bike Porque você está Na velocidade menor De carro Em alta velocidade Pode acabar acertando mais Certo? Então é isso Deixa eu só dar uma lida aqui Então está falando Que o BC200 É um Aqui em cima BC200 é um GPS Baseado em GPS Em computador para bike Baseado em GPS Ele pode receber Em tempo real Dados Do batimento do coração Velocidade Que é a roda Que eu falei E cadência Que é o que eu expliquei também Ele tem medidor De potência Ou de energia Via bluetooth Então em teoria Dá para ver No aplicativo Talvez seja isso Como é que está A energia Talvez seja isso E tem essa questão Dali de ter mais Que eu preciso pesquisar Mas vocês podem olhar aí Você pode salvar Esses dados Com o formato fit Pode sincronizar Os dados Para o Strava No Cosporite Que é o app Ou você pode Então ele já faz Automaticamente Pelo aplicativo Ou você pode também Baixar esse ponto fit E transferir Lá no site do Strava Pega o ponto fit E sobe lá no site do Strava Mesmo se quiser na mão Beleza Então está aí Leio tudo aqui já Está aqui a carinha Vamos abrir Vamos ver o que tem dentro Então o produto está lacrado Link na descrição Como sempre pessoal E Para caso vocês queiram comprar Não tenho nenhuma relação Com o vendedor Não é uma recomendação É só um link Caso vocês queiram comprar Então dentro O que nós temos Temos aqui Um papel Eu tinha visto isso aqui Ele vem com a película Tem o manual do usuário Que eles tiveram a preocupação De fazer em inglês Interessante Não é em chinês Como geralmente vem Essas coisas Que você compra da China Legal Tem bastante Pouco texto E bastante prints Visual Isso é bem importante Então ou seja É um manual que dá vontade de ler Não é Esses manuais Chatos De ler Então está ele aí Só uma coisa Que eu achei legal Aqui De ver Está falando Que você vai ligar ele Num No seu Probe computador Ou num carregador De 5 volts Que é o do celular Da vida Está dando um pouco De reflexo aqui Bom é isso Está falando Para carregar Antes da primeira vez Antes de usar a primeira vez E está falando Que durante a carga O ícone da bateria Vai ficar piscando E vai parar de piscar Quando ele estiver carregado Junto com ele Galera Vem essa película Então tem uma película Aqui E tem um aplicador Certo Que vocês podem colocar Então não dúvida Se eu vou colocar ou não E aqui nesse saquinho O que nós temos Nós temos O suporte Para poder instalar Então está aqui É um suporte De plástico mesmo Você coloca no guidão Você enfia aqui no guidão Não precisa tirar a luva Nem nada Você abre Fecha Parafusa Vamos ver o parafuso Ali logo mais Está aí Bonitão E ele encaixa aqui Então ele fica Ele encaixa Esse aqui fica do lado Da sua mesa E aqui em cima Você encaixa o aparelho Igual do Garmin O Garmin é do mesmo jeito Então não é nada De novidade Olha só Rapaz Tem um monte de borracha Que vem junto aqui Ó Vem o parafusinho Então deve ser Chave Allen 3 ou 3,5 Porém a chave Vem junto Legal Bonitinha Vem junto Então você não precisa Se preocupar Com a questão de chave Deixar aqui no canto Para não perder isso aqui Já vamos ver o produto Então temos uma borracha Borrachas Várias borrachas Aqui Para poder fazer a instalação Bom eu vou fazer a instalação E aí eu vou ver melhor para vocês USB Micro USB Não é Tipo C Poderia ser Tipo C Mas não é Bom Legal E o cabo Parece ser de boa qualidade Vou abrir aqui O cabinho Para vocês verem O tamanho Deve ser algo em torno De 30 Centro Um pouco mais Deve ter uns 40 centímetros Tá O cabinho Então Tamanho mais que suficiente Para fazer uma carga Cabinho de boa qualidade Vamos para o nosso Aparelho Então aqui Tem que tirar Esse plástico Aqui está o aparelho Ele tem uma Película Aqui Então aqui ele tem Os números fictícios De baixo E aí quando você tira Sai os números fictícios Eu vou tirar em seguida Porque eu acho que Eu vou instalar essa película Pessoal E aí eu depois Eu mostro no vídeo Para vocês Bom Mas aqui do lado Temos os botões Liga Desliga Brilho Aqui do outro lado Temos mais Dois botões Provavelmente É botão Para navegar Aqui atrás Encaixe Da USB Um minuto Aqui eu acabei Prestando atenção Mais lá Foi mal Então Então está aqui Os detalhes Vamos ver se dá Para focar Para vocês conseguirem Ler Está aí E aqui E aqui O que acaba Encaixando Não sei exatamente Onde Acho que aqui mesmo Vai encaixar Na hora da instalação Nós vamos ver melhor Vai ter instalação também E é isso Pequeno Vamos medir Não é grande Não E para mim É melhor que seja Pequeno mesmo Eu quero funções Simples aqui Do nosso Computador Nada muito rebuscado Oito e meio De comprimento Seis Por aí Mais ou menos Seis De largura Profundidade Um centímetro E meio Até um pouco menos Considerando o fundinho Ali Um e meio Joia Então é o seguinte Vou dar um pause E vou instalar a película Para a gente continuar Mexendo nele Galera Para esse vídeo Não ficar muito longo Já tem alguns minutos Esse foi o vídeo De unboxing Tá Na descrição E agora Tá aparecendo Um cardzinho Com o próximo vídeo Que é mostrando Os detalhes Do corpo Mostrando para vocês O que ele tem Aqui dentro O que dá para fazer E mostrando Como configurar Trocar idioma E tudo mais Fechou? Então clique no vídeo Na descrição Ou no cardzinho Que tá aparecendo No final do vídeo Agora Para continuar assistindo Os detalhes Do curso BC200 Fechou? Se inscreva no canal Para mais vídeos Como esse Vídeo de opinião Independente Sobre compras Que eu faço Para o meu uso No dia a dia Um abraço